Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido